Olá, estou aqui hoje, pois desenho um vestido exclusivo para assinante do Clube Abril, escolhida pela Revista Estilo, para a festa de comemoração de aniversário da Revista Estilo. A ocasião é um cocktail dress, uma festa de comemoração, onde eu escolhi um vestido que favorecesse o biotipo e a silhueta da assinante, numa cor que também favorecesse o seu tom de pele e com um bordado adequado para a ocasião. Espero que as minhas escolhas tenham sido assertivas e tenho certeza que a Paola vai ficar maravilhosa. Eu fui escolhida para ir à festa que vai ser no Hotel Unique, vestida com um vestido maravilhoso do Marcelo Quadros, com toda a produção da revista. E foi uma experiência muito, muito bacana. Música 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 Música